O Grêmio aperta na marcação, roma a posse de bola, a torcida do Grêmio não para. Infernal, barulho da torcida do Grêmio no estádio. Balança o estádio olímpico em Porto Alegre. Agora balança tudo. Balança Caminho, balança quem está de pé. 45, quase 46 metros a dançar. E aí o Grêmio volta para o jogo, quando volta para o jogo ele traz a torcida, traz a atmosfera, traz o estádio olímpico junto. Ao fundo o torcedor grita que não para de gritar, olha o torcedor do Grêmio, é bonito de ver. É uma loucura no estádio olímpico, senhoras e senhores ouvintes brasileiros. O Olímpico Grêmio, este velho olímpico de gata. 1 a 0 na última quarta-feira. Lançamento para a área. A bola passa, Rogério Ceni cai, para evitar a saída de bola por escanteio. A torcida bota a pressão, mas na Globo você vê tudo ali. Em cima da linha de fundo. Aí o Aloysio, você viu o Aloysio. Sai jogando o Richardson. Já Dilson bota na frente, transa a jogada com o Hugo. O Grêmio não aperta na marcação, rouba a posse de bola, a torcida do Grêmio não para. Boca Juniors, Cúcuta da Colômbia e América do México. Sai mais dois classificados hoje, um daqui e outro do Maracanã. Cruzamento, bola para a área, Rogério Ceni faz a defesa. E amanhã o Santos recebe o Caracas. O Libertado, o Paraguai recebe o Paraná. E o Necaxa, do México, recebe o Nacional do Uruguai. Aí nós vamos ter todo o emparcelamento das quartas de final da Libertadores. William bate para trás, pirra o taco. Caiu na área ali o Aloysio. Ficou pedindo o pênalti, o Apo Chileno mandou seguir. Diz que é apenas lateral para o Grêmio. 22 minutos. Aí o detalhe da torcida do Grêmio. Não para de cantar. Aí tentando sair o time do Grêmio. Aí o atendimento ao goleiro do Grêmio, a torcida do Grêmio, a torcida do São Paulo. Vamos aproveitar que está parado, vamos pedir a ajuda do nosso amigo internauta, aquele que sempre acessa o endereço eletrônico, a página de esporte da Globo, na internet. Mistério na escalação, faz diferença no jogo? É o Daniel de São Paulo, capital, quem pergunta para Paulo Roberto Falcão. Olha, eu não acredito muito. Mas que o treinador sente, perguntasse para o treinador, ele diz o seguinte. É, não ganha, mas também não perde. Mas eu acho que não ganha, não. Acho que nada que se faça hoje no futebol, o outro treinador que esteja ligado não sabe. E o jogo, Regis Nestrovski, está sentindo aí o goleiro Douglas. Marco de Vargas, impressionante a defesa de Vitor. Com a mão trocada, com a mão esquerda, ele fez uma das defesas mais difíceis e importantes. Outro que merece uma chance na seleção, o Vitor, o melhor goleiro do campeonato brasileiro. Que defesa, Morales marcou e Vitor garantiu esta vitória e a liderança do Grêmio. E o Fabiano Heller. Você está revendo a falta do Fabiano Heller para cima do Reinaldo. O que você achou, Revis? Eu achei que era falta para cartão amarelo. Como ele já tinha mais um amarelo, a matemática manda, não é, Marco? Amarelo mais amarelo, igual a vermelho. Certa marcação do árbitro Marcelo de Lima Henrique, do Rio de Janeiro. Nota 10 para ele. Esteve impecável este árbitro. Oito jogadores do Santos cercam o árbitro. Balança o Estádio Olímpico em Porto Alegre. Mais de 30 mil pessoas festejando a retomada da liderança do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio. O Fabiano Heller não quer sair. Agora é retirado pelo capitão, pelo Rodrigo Souto. Inconformado o Fabiano Heller. Vamos chegando a 48. E aí, a visão que você tem do Estádio Olímpico em Porto Alegre. O Grêmio esteve líder durante 13 rodadas consecutivas. Perdeu a liderança duas rodadas para o Palmeiras e retoma a liderança do Campeonato na 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O impedimento, o Clareston, trabalhou com a bandeira ali, porque ele só estava marcando, era tiro de meta. Estava impedindo o ataque do São Paulo, Gustavo. Gustavo, diga lá, Luciano. Com a curiosidade, o Paulo Sérgio. Vitória merecida do Grêmio, que criou muito mais do que o São Paulo. O São Paulo ficou congelado no Sul. O Grêmio abre 11 pontos de diferença para o quarto lugar. Vai colocando cada vez, vai ficando cada vez mais próximo do título, Gustavo Manhã. Pede a bola, Alício Pena Júnior. Fim de jogo no Olímpico. O Grêmio volta a ter 5 pontos sobre o Cruzeiro. Líder com 44. Vence o São Paulo com o gol do Pereira. Para você, um grande abraço e até a próxima. PFC 100% Futebol. Olha o Jonas. Tocou ali para trás. Douglas puxou para o pé esquerdo. Vem a batida. Que foguete. Sport TV. O mundo da Copa. Speed da telefônica. Assine e torne-se um craque em futebol. Deu para você ver ali no gol do São Paulo a jogada do Fernandão, né? Fernandão estreante da noite. Deu um toque de calcanhar ali. Deixou o Hernandes livre para fazer o segundo gol. O Grêmio botou a bola para fora. Está dividida anterior. O jogador do Algoberto me parece que está sentindo ali a perna esquerda. A Giz vai chamar atendimento ali para o jogador do São Paulo. Não, não, não. São Paulo, só vai. Conselha, conselha tudo. E aí a torcida do Grêmio fazendo a festa. Nós ficamos devendo para você a imagem daquele lance que o São Paulo até botou a bola no gol, né? Mas o árbitro interrompeu o lance. André Lima prende a bola. Está pressionado. Tocou para trás. Chega tirando ali o Rodolfo. No bate-rebate. Fernando recuperou. Adilson. Bola volta aqui para o sistema defensivo com o Ed Carlos. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar para você como é que está a classificação na parte de cima da tabela. Para você conferir o que muda ou o que não muda. Voltou o Dagoberto. Domínio ali do Adilson. Para o lado esquerdo, Ed Carlos. Você vai ouvir no fundo aí a cantoria do torcedor do Grêmio. Simon dá um chutão lá para o ataque. Chega de cabeça o João Felipe. Tem o Rodolfo pressionado. Voltou para o Rogério. Se o Rogério não é habilidoso esse tijolo...